Alô, bom dia! A minha receita é sucesso para todas aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão à procura do novo emprego e que tenha aquela profissão que se dê muito bem para o seu sucesso. Então, eu quero falar para você, não desanime, não desanime e vá sempre para o futuro que o mundo mudou. Estamos em 2011 e o mundo mudou. Sucesso a todos!